O Teatro de Bonecos continua atraindo o público e chamando a atenção pela técnica utilizada pelos seus artistas. O Encena de hoje fala sobre esse assunto e para começar o nosso diálogo, eu estou recebendo aqui do meu lado o Zé Bonitinho. Fala Zé, como é que você está? Obrigado pela visita Zé. Opa, opa, opa. Estou muito bem, claro que toda a vida é cada vez mais lindo, né? Eu sou o Zé Bonitinho, gostosinho e queridinho das meninas. Zé, eu ouvi falar que você vai dar um treinamento no interior do Ceará. Para onde você vai Zé? É isso mesmo, o pessoal aí de Jaguaribe me aguarde que do dia 20 ao dia 29 eu estarei aí. As meninas se preparem, que meu coração não é um jardim, mas sempre cabe mais uma flor. Quem é que pode participar desse treinamento, Zé? Olha, esse treinamento é para atores, bonequeiros, professores, diretores ou simplesmente alguém que tem curiosidade para aprender a trabalhar ou tem a curiosidade de conhecer o mundo dos bonecos, né? Então, Zé, faz o convite para quem mora na região de Jaguaribe, artista interessado para participar. Olha, você aí de Jaguaribe, se inscreva, é gratuito. Esse processo é um experimento cênico em teatro de bonecos, que é um projeto aí que vem aí do governo do Estado, do Ministério da Cultura, tá certo? E junto com a Associação Boca Rica de Teatro de Bonecos. Então, você pode se inscrever, é tudo gratuito. E você participa das aulas do dia 20 ao dia 29, à tarde e à noite, aí na cidade de Jaguaribe, presencial. Obrigado, Zé. Até a próxima. E quem está por trás do Zé Bonitinho é o grande Omar Rocha. Omar, seja bem-vindo mais uma vez à TV Assembleia e ao Enceno, Omar. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente, poder conversar, Enceno, sobre boneco, que é a coisa que eu mais gosto, né? O Zé Bonitinho já fez a apresentação, que vocês vão estar em Jaguaribe fazendo esse treinamento. Fala um pouquinho mais de qual é a sensação de passar essa tua experiência de tantos anos no teatro de bonecos, Omar. É, a gente trabalha com o teatro de bonecos há muitos anos mesmo, né? Desde 1983, que a gente vem trilhando esse caminho. E, agora, no mundo do teatro de bonecos existem várias técnicas, né, de trabalhar com bonecos. Você trabalha com boneco de luva, com mamulengo, você trabalha com bonecos de fio, com bonecos de vara, bonecos gigante. Quer dizer, existe uma infinidade, bonecos de balcão, existe uma infinidade de técnicas para se trabalhar com boneco. E, nesse caso aí, desta oficina que nós vamos fazer agora em Jaguaribe, nós vamos trabalhar com esse estilo de boneco aqui, que se chama boneco geminado. Que é um boneco que é misturado o ator, o bonequeiro, com o personagem, certo? Na verdade, a gente cria uma terceira coisa que é essa mistura, né? Você usa as pernas do ator, usa o corpo do boneco, meio corpo do boneco. Então, o boneco tem essa mobilidade de andar, de dançar, de brincar, entendeu? Ele pode ser também de outra forma, pode ser as pernas do boneco e a cabeça do ator. Então, é uma mistura. É muito interessante essa técnica, pessoal que trabalha com teatro, que é ator. Não estou falando de quem quer ser bonequeiro, mas a pessoa que trabalha com teatro e está ali querendo fazer uma formação, melhorar a criação dos seus personagens, das suas personagens, né? Ele ajuda muito, porque você tem o ator separado aqui, você tem a figura e a escultura do boneco e a personagem que é uma mistura dos dois, né? Que seria essa terceira coisa que acontece aqui, né? Isso aí para o ator é muito bom, para ele treinar mesmo o trabalho dele como técnica para ele utilizar depois na formação dele, na criação de outros personagens que ele vai encenar na vida dele sem ser com bonecos, está entendendo? Para ele conseguir fazer essa dicotomia e essa separação da personagem, dele ator e da plateia. Então, ele faz essa triangulação, ele manipulando o boneco, porque geralmente quando o ator está trabalhando, o personagem é ele mesmo, é o corpo dele, né? Então, principalmente para os atores que estão começando, tem o caminho ainda no início ainda, eles têm mais dificuldade de diferenciar essa coisa da personagem e do ator. E às vezes mistura muito, o cara quer até receber aquele negócio, parece que o espírito vai baixar a vida da personagem, né? E não, e a personagem é uma coisa bem distinta. Com esse exercício, o ator manipula o boneco, então ele está manipulando ali e fazendo aquela personagem, então ele vê bem distinta aqui e a plateia lá. Então, quando ele está trabalhando como ator, ele também consegue fazer, trazer essa técnica para ele, para a criação do personagem que ele está fazendo naquele momento. Ele é ator, distanciado, trabalhando a personagem para criar emoções, né? Para ser o maestro daquela plateia, né? Para fazer aquela plateia e as emoções, ou sofrer, ou chorar, ou rir, né? Ele, o ator, ganha mais domínio, ganha mais experiência para dominar a criação das suas personagens. Omar, durante muito tempo, você foi o responsável pelos bonecos do tradicional programa Nas Garras da Patrulha. Só que o das Garras da Patrulha foi bem diferente do Zé Bonitinho que você fez, porque você tinha uma narração a seguir. Se torna mais difícil o trabalho que você fez nas garras, porque tinha que seguir um roteiro e outras pessoas falando. Agora, a voz do Zé Bonitinho foi a sua, no caso de você seguir uma narração. Se torna mais complicado esse trabalho? Olha, a princípio, digamos que sim, mas o processo das Garras, nós trabalhamos nas Garras há uns 14 anos, né? Então, foi de 2001 a 2015. A gente criou uma interação tão grande com os radioatores, né? Que a gente já, assim, logo depois dos primeiros... Claro que nos primeiros meses a gente ouvia o programa uma, duas vezes para poder fazer a encenação, né? Porque dublar não é fácil, né? E você criar um personagem ali, começar a dar três cheitos, gestos para um personagem. E na voz de outro ator, né? É mais complicado um pouco, né? Então, as pessoas ficavam muito admiradas, depois que a gente já estava com um ano, dois anos de programa, que a gente já conhecia tanto a forma de interpretar dos radioatores, que até a respiração a gente já sabia qual era. Então, chegou um momento que a gente não precisava mais nem ouvir, né? Claro que a gente sempre que podia, que tinha tempo, aí você sabe que televisão é uma coisa corrida, a gente escutava. Mas tinha vezes que a gente já botava no ar direto a história e já ia encenando, entendeu? E dava certo. Até hoje, os bonecos das Garras que você comandou durante a época ficaram conhecidos em todo o Brasil. Até hoje, os bonecos são reconhecidos, né? Então, muita gente ainda lembra. Apesar de serem bonecos, mas tinha personagens conhecidíssimos na época. E foi um auge muito grande do teatro de bonecos aqui do Ceará. Queria que você falasse um pouco desse reconhecimento do seu trabalho, não só aqui no Ceará, mas de todo o país. Como é que foi isso? É, o Nasgars, né? Graças à projeção pelo satélite, a gente era transmitido para o Brasil inteiro. Isso tem cearense no Brasil inteiro, né? Exatamente. Aliás, tem cearense no mundo inteiro, mas... Então, os cearenses, quando viam aquilo, começavam a divulgar um para o outro, no boca a boca. E, sabe? A gente tem histórias de cara que consertava a televisão, e que lá em Goiás, por exemplo, assistia o programa, e daí toda televisão que ia para lá, ele já indicava, já deixava o canal selecionado ali, já indicava para as pessoas assistirem. E o programa fez muito sucesso, porque é um programa, que ainda está no ar, claro, é um programa que é feito com o público. Eu acho que a grande sacação desse programa, porque ele era feito na rádio, né? As pessoas, os meninos pesquisavam história, é um programa do jornalismo, e eles encenavam aquelas histórias ali, os radioatores. Quando a gente foi para a televisão, a gente tinha um redator, era o Paulo Lelis, depois passou a ser o Cícero Paulo, né? Sim. Poxa, era uma coisa desumana até com os dois, sabe? Assim, produzir um programa de humor diário. Sim. Todo dia você ter texto ali. Então, uma coisa que a gente fez, que eu acho que foi a grande sacação e que fez o sucesso do programa, foi compartilhar essa responsabilidade com o público. O público, ele dividia, não estou tirando de jeito nenhum o mérito do Cícero, que é um monstro, e do Pauta, o saudoso Paulo Lelis também, que também era outro monstro, né? E escrever e produzir aquilo todo dia. Mas, assim, as pessoas mandavam, se identificavam com o programa e mandavam histórias, está entendendo? Muitos personagens foram criados a partir de histórias que as pessoas enviavam para a gente, né? E a gente ia contando aquela história, quando caía no gosto, o pessoal pedia de novo, pedia mais uma. A gente começava, tanto que, às vezes, a gente nunca sabia quando era que um personagem ia pegar. Então, a gente jogava aquele personagem ali, uma história. Quando começava a ter muita solicitação para fazer outra história com ele, a gente tornava ele fixo. Aí, aquele personagem passava a ser um personagem. Então, as garras tinham alguns personagens que eram fixos, que fizeram muito sucesso, como o Coxinha, que fez sucesso no Brasil todo até hoje. Marcou uma geração, né? A gente criou muito bordão, né? Exatamente. Tinha muito bordão na época do delegado, né? Olha, está ali monitorando e tal. E as pessoas saíam reproduzindo isso na rua. Foi um sucesso que eu acredito que ele aconteceu por causa desse compartilhamento dele com o público. As pessoas mandavam as histórias, as pessoas se identificavam com o que estava sendo dito ali, entendeu? E o boneco, ele traz toda uma jocosidade, toda uma graça, né? A gente trabalhava muito com caricaturas, né? Então, os bonecos, eles não tinham nenhuma... A gente não queria que eles parecessem mesmo com as pessoas. Até, por exemplo, no caso do Silvio Santos, que era o seu Silva, né? Exatamente. A gente fazia um boneco de propósito bem diferente. A gente poderia copiar a figura do Silvio Santos. A voz era perfeita do Irandel Marco fazendo o Silvio Santos, mas o boneco não era exatamente para evitar que a gente tivesse algum problema com questão de imagem, direito de imagem, né? E aí a gente trabalhou muito essa coisa, assim, dos bonecos bem com caricaturas, né? Mas as pessoas se identificavam com ele. Botavam apelido num outro, diziam que era cara de não sei de quem, porque exatamente por ele não parecer com ninguém, acabavam parecendo com todo mundo. Sempre tinha alguém que identificava. Era o Bebinho, o Tabosa, né? Era o Cornélio, né? Que levava chifre da Gilda, da compéria dele. Era a Loura Jane, tá entendendo? O Coxinha, né? O Bebel do Gereissat, Zuliz Oião, quer dizer, eu acho que marcou uma geração. Porque hoje, assim, até muitos anos depois, às vezes eu converso com as pessoas, e não os mais novos não, porque não participaram disso. Mas as pessoas que têm aí nessa faixa de 20 anos de idade para cima, todo mundo sabe, lembra do programa, né? Exatamente. Omar, vamos falar, convidar mais uma vez o público de Jaguaribe, os artistas para participar. Omar, quero convidar todos os artistas de Jaguaribe, os atores, os bonequeiros principalmente, aos professores. E mesmo que você não seja ator, nem seja professor, nem bonequeiro, mas se você tem uma curiosidade sobre esse mundo encantado dos bonecos, venha participar dessa oficina. Eu estarei em Jaguaribe do dia 20 ao dia 29, junto com o Carlos César, que é também um grande ator, que participou comigo de todo esse processo das garras da patrulha e de outros processos mais. Nós estaremos lá durante esses dez dias criando bonecos, confeccionando bonecos como esse. Você vai aprender como é que confecciona um boneco dele. Vai aprender como dar vida a ele, porque o boneco não é só você criar. A escultura aqui está morta, agora aqui ele passa a ter vida, ele passa a se comunicar. Então, você vai aprender a dar vida ao boneco. E outra coisa, nós vamos também, a partir de um texto do Oswald Barroso, que é um grande teatrologo do nosso país, chamado Ópera de Moacir, nós vamos tirar uma cena para estudar com o pessoal que está fazendo o curso como se constrói uma cena com bonecos no teatro. Então, todos os princípios da construção de uma cena, o que nós queremos deixar lá é essa semente, que depois as pessoas que se interessarem, quiserem colocar para frente isso, montar lá no seu grupo um espetáculo com bonecos, ou não, porque também não vai ser só sobre isso, a pessoa pode utilizar para vários outros momentos na vida dela. Então, do dia 20 ao dia 29, se inscreva, está lá no site, está sendo divulgado na cidade, é gratuito, você não vai pagar nada, isso faz parte de um projeto de formação em artes cênicas, que está trazendo, esse projeto acontece tanto no Ceará, está trazendo pessoas de fora do Brasil para participar também, tem oficinas online e tem essa, por exemplo, que é presencial. Então, venha participar, tenho certeza que você vai se divertir bastante. Pelo menos eu vou. Com certeza. Amar, muito obrigado pela presença aqui na TV Assembleia. E para não ser mais educado, eu vou pedir para o Zé Brintinho se despedir. Zé, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, Luciana, é um prazer imenso estar aqui com você. E quero dizer para as meninas que me aguardem, que estou chegando aí em Jaguaribe, viu? O pessoal todo se preparando para a gente se encontrar e curtir muito essa cidade que é maravilhosa. Valeu, pessoal! Valeu, Zé. Valeu, Amar. Obrigado a vocês. Tchau, Sam. E aí Legenda Adriana Zanotto